As Crises do Cristo por George Campbell Morgan Primeira parte O Nascimento Capítulo 6 Sinais para os Filhos dos Homens No tocante ao homem havia um despreparo marcante para o advento de Jesus, mas ele veio na plenitude do tempo. Tudo estava preparado no propósito e na economia de Deus, mas embora houvesse um espírito geral de agitação e expectativa indefinida espalhada no mundo, nem sua própria nação, nem o mundo gentil estavam preparados para o aparecimento do Messias. Com respeito a Israel, é verdade que veio para os seus e os seus não receberam, que lemos em João capítulo 1 verso 11. Eles não receberam porque uma cegueira parcial havia caído sobre eles, até mesmo com respeito às suas próprias profecias. É notável que essas pessoas, que possuíam as profecias com respeito ao Messias e nelas deveriam estar instruídas, haviam perdido quase que totalmente a visão de um lado da mensagem profética com respeito a ele. Isaías havia descrito com linhas inequívocas e com uma precisão detalhada o quadro do servo sofredor de Deus. Qual maravilhosamente o capítulo 53 de Isaías foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo, mas aquelas pessoas não haviam começado a entender a realidade do Messias sofredor. Elas não tinham qualquer concepção de um libertador humilde, desprezado e rejeitado. Elas esperavam alguém que estabelecesse um reino de poder terreno. E quando ele veio da humilde e desprezada Nazaré e assumiu a posição do Filho de Deus, elas foram incrédulas e descrentes, simplesmente porque não haviam entendido suas próprias escrituras. O mesmo profeta havia anunciado o fato da encarnação, eis que a Virgem conceberá e dará-los um filho, e o seu nome será chamado Emmanuel, que lemos em Isaías capítulo 7, verso 14. Para o hebreu, aquele era um nome descritivo, e o significado simples de Emmanuel era, Deus conosco. Era a predição distinta do fato estupendo de que ele seria o Deus homem, mas eles nunca perceberam isso. A maioria do povo havia perdido a percepção espiritual, e aguardava apenas a vinda de um grande príncipe, que os libertaria da escravidão da tirania romana. Desatentos à mais terrível escravidão, ao materialismo. Eles não tinham ideia do servo de Deus, humilde e sofredor, nem da verdade mais profunda e sublime, de que Deus seria manifestado em carne. Consequentemente, não houve preparação para sua vinda, nem seu reconhecimento nacional e oficial. Mudando do seu próprio povo para o mundo gentil, qual era a condição? Quando ele veio, os três grandes poderes mundiais eram o romano, o grego e o hebreu. A nação governante era romana, a cultura era grega e a religião hebraica. O militarismo de Roma menosprezava totalmente a Judéia, considerando-a como uma das menores e mais turbulentas províncias, a ser mantida sempre em sujeição. O poder romano certamente não esperava por um novo rei nascido na Judéia. E qual era a atitude da Grécia? Os homens civilizados da Grécia desprezavam a religião dos hebreus. O helenismo e o hebraísmo eram inteiramente opostos quanto aos ideais de vida. Os gregos tratariam com o maior escárnio a ideia de que um novo mestre poderia surgir do hebraísmo. Tudo isso serve para mostrar que não havia, nem poderia haver, qualquer recepção cordial ao Salvador por parte do mundo daquela época. Ele não era esperado nem desejado. Todo mundo conhecido estava numa condição de agitação, mas os homens não tinham qualquer ideia do caráter do livramento realmente necessário. E, portanto, Jesus veio desconhecido e ignorado. Não houve boas-vindas para ele. Mas aquele era o tempo na economia de Deus para sua vinda, pois o homem havia se afundado no mais profundo abismo do pecado. O mundo nunca conheceu um governo mais poderoso do que o de Roma, e em muitos aspectos a cultura grega nunca foi superada. Mas a despeito de tudo isso, o pecado estava desenfrenhado. Embora exista ainda terrível corrupção no mundo hoje, nada se compara à degradação de vida quando Jesus Cristo veio. A corrupção estava por toda parte, e isso a despeito do melhor que os homens podiam fazer no governo, na cultura e na religião. Mas, embora não houvesse boas-vindas humanas para Cristo, Deus concedeu aos homens daqueles dias certos sinais que eram totalmente sobrenaturais e notáveis. Eles eram de dois tipos, primeiro diretos e segundo indiretos. No primeiro caso, houve três sinais. A estrela que guiou os sábios a Cristo, o ministério angélico renovado na época do advento e o cumprimento e a renovação das vozes da profecia. Todos esses eram sinais definidos, que apontavam para ele, dirigindo a atenção a ele, em um mundo onde os homens não estavam preparados para aceitá-lo, não lhe dando boas-vindas como sendo aquele enviado de Deus para o cumprimento do propósito divino. Observemos então esses primeiros fatos, os diretos. Inúmeras explicações têm sido oferecidas para o sinal da estrela no Oriente, que lemos em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, como uma sugestão para considerá-la como algo não sobrenatural. Se isso não fosse triste, seria engraçado. Tem-se procurado provar que aquilo foi simplesmente um movimento ordinário de alguma estrela que atraiu a atenção daqueles homens. O sentido evidente da escritura leva à conclusão de que foi um arranjo especial por parte de Deus. Havia no brilho daquela estrela um significado que conduziu aqueles homens do seu país ao lugar onde Jesus nascera. Foi um movimento extraordinário e especial no espaço estrelar, designado para levar esses homens a Cristo. Um dos pensamentos mais poéticos sobre essa estrela saiu dos lábios de um pregador do país de Gales. Ele sugeriu que pode ter sido a incorporação do Shekinah de glória do passado, que estivera sem lar desde a infidelidade do povo de Deus, e agora saíra da aliança para levar os homens de volta à verdadeira Arca da Aliança, sua residência dali em diante. Essa estrela brilhou num lugar inesperado, fora do âmbito da aliança, para atrair os homens aos privilégios da aliança. Tem sido afirmado frequentemente que os sábios eram reis. Parece não haver fundamento para essa afirmação. O mais provável é que fossem sacerdotes em seu próprio país. A palavra é uma derivação da língua dos ários. Esses homens provavelmente vieram da Pérsia e tinham dedicado suas vidas ao estudo das estrelas. Eram astrólogos. Nos dias atuais, os homens riem-se da astrologia. Mas nunca deve ser esquecido que a astrologia precedeu a astronomia, assim como a alquimia precedeu a química. Israel havia estado sob o domínio persa, e não há dúvida de que os homens da Pérsia haviam se familiarizado com a religião e a esperança dos hebreus. E eles seriam, com toda certeza, atraídos principalmente por tais predições que coincidissem com seus próprios hábitos religiosos. Muito provavelmente eles conheciam a profecia sobre a estrela de Jacó, o Cetro de Israel, do qual lemos em Números capítulo 24, verso 17. Eles sabiam que aquela estrela indicava o nascimento de um rei. Tanto é que, quando foram a Jerusalém, disseram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-lo. Esse sinal, dentro da esfera de sua própria observação, conduziu-os ao cumprimento daquilo que era o melhor que podiam oferecer, seja em pensamento ou serviço. Esse tem sido sempre o caminho dos devotos que buscam a verdade. Deus se revela a eles no ponto onde são sinceros em sua busca. O primeiro sinal do advento de Cristo foi a estrela que brilhou nas trevas de uma nação remota. Depois houve o sinal do ministério angelical. A mensagem a Zacarias, que lemos em Lucas capítulo 1, verso 11. A Maria, que lemos em Lucas capítulo 1, versículo 26. A palavra a José, que lemos em Mateus capítulo 1, versículo 20. O primeiro solo musical do advento entre as planícies de Belém, do qual lemos em Lucas capítulo 2, verso 10 ao 12. Um anjo anunciou a vinda do precursor a Zacarias. Um anjo anunciou a Maria que ela daria à luz um filho. Um anjo avisou a José e o conduziu para fora do perigo. Um anjo cantou a canção do advento aos pastores. E a multidão dos coros celestiais uniu-se a eles. Assim, os anjos, que estiveram silenciosos por tanto tempo, vieram novamente para anunciar o advento do seu rei na terra. Mas talvez o sinal mais notável foi as vozes da profecia. Elas estiveram silenciosas desde o tempo de Malaquias até a vinda do Messias. Tratando com as vozes da profecia, primeiro vem o seu cumprimento na vinda de Jesus. Em segundo lugar, o pronunciamento de novas profecias em conexão com isso. Mateus só trata com as vozes antigas. Em Lucas, ao contrário, as vozes dos antigos profetas não são mencionadas. Todas são novas. Em Lucas são encontradas as novas vozes a Zacarias, a Maria e a Isabel no primeiro capítulo. A Simeão e a Ana no segundo. Cristo estava vindo sem ser reconhecido e sem boas-vindas. Mas todas as vozes proféticas do passado estavam sendo cumpridas nele. E em Isabel, Maria e Ana, Simeão e Zacarias, novas forças da profecia ganharam inspiração do seu advento. Acrescente a isso a voz do precursor, que no período imediatamente anterior ao início do Ministério Público de Cristo, atraiu multidões ao Vale do Jordão e moveu a nação ao seu próprio centro. Essa nova manifestação profética que convergiu em Jesus foi um sinal inconfundível aos filhos dos homens da natureza divina da sua missão. Consideremos também uma segunda verdade. Além destes, houve sinais indiretos. Em conexão com a visita dos sábios, lembremos do testemunho que deram a Herodes e a Jerusalém, o esplendor das suas ofertas e a sua atitude para com o menino. Todos esses eram sinais aos homens. Eles trouxeram presentes a um monarca e o significado da sua visita é visto do terror de Herodes. Ele sabia o que significava. O gesto de trazer ricos presentes indicava a realeza do agraciado. Houve também a história contada pelos pastores que maravilhou as pessoas. Uma história estranha que se espalhou por toda a província, como lemos em Lucas capítulo 2, verso 18. Houve também o sinal da matança dos inocentes. Tudo isso deveria chamar a atenção do povo. A estrela no oriente, a visita dos sábios, a história dos pastores, a matança dos inocentes, as canções dos anjos, tudo dirigia a atenção para o advento de Jesus. Os céus deram seu testemunho e foram iluminados com uma nova luz à noite. Os espaços estrelares falaram por meio do aparecimento de uma nova estrela que cativou a atenção dos homens que observavam os céus. O céu e a terra também se moveram no advento e o próprio inferno foi movido, conforme nos mostra o despertar do ódio do coração de Herodes e a terrível matança dos inocentes. Esses sinais foram suficientes para atrair a atenção e apontar para o advento de Cristo. Mas houve poucos que leram os sinais dos tempos e só muito tempo depois, os homens começaram a entender seu profundo significado. Hoje, os homens os compreendem em parte e diariamente estão chegando a perceber, cada vez mais, seu profundo significado. Amém.